Veja nesta edição as condições do transporte hidroviário no Pará. Bombeiros e polícia rodoviária do Pará fazem balanço da operação Semana Santa. Estado do Pará pode ser área livre da febre afitosa. Desmatamento na Amazônia aumenta 26%. Programação especial marca dia do autismo em Belém. E Pedro Loureiro tira dúvidas sobre a antecipação do 13º salário. Hoje é terça-feira, 2 de abril de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando das constantes reclamações ligadas ao transporte hidroviário aqui no Pará. No final de março, a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará, Arcon, promoveu uma audiência pública em Itaituba, no oeste do Estado, que discutiu com a sociedade os principais pontos do transporte e, a partir daí, buscar e estabelecer ações de melhoria. As embarcações que realizam os transportes de passageiros aqui no Pará precisam estar cadastradas na Arcon. Nós temos o tipo de transporte que são licitados, né, e temos o transporte autorizado ou permissionado. Então, esse é o tipo de transporte hidroviário. Temos os casos do Marajó, das balsas que atravessam os rios e tem os navios. Aqui os que fazem o Marajó, né, e o que fazem aqui barcarena, que fazem aqui de fronte, né, essa travesseda. Com essas embarcações e também com o ferribute. São empresas privadas que realizam transporte hidroviário aqui no Estado, mas as condições desse transporte têm desagradado seus usuários. Diante disso, a Arcon, junto com o Ministério Público, Polícia Militar, Secretaria da Fazenda, Câmara dos Vereadores e outras instituições, participaram de uma audiência pública em Itaituba. No mês de fevereiro, nós estivemos em Itaituba e recebemos por parte da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores uma demanda com relação ao atendimento hidroviário que serve o município de Itaituba, a Santarém, né, passando por Aveiros. E aí nós decidimos, com os dois poderes, a realizarmos uma audiência pública para ouvir a população, as autoridades, o segmento da sociedade envolvidos no transporte, no caso, os operadores, né, e quem utiliza esses operadores. Durante a audiência pública que aconteceu em Itaituba, em março deste ano, uma série de questionamentos foram levantados, como, por exemplo, a questão da ausência do cumprimento dos horários de viagem e também a qualidade dos transportes hidroviários, como questões ligadas, por exemplo, à higiene e humanização. As principais reclamações é quanto ao horário, né, ao cumprimento de horários, quanto à superlotação, a parte higiênica da embarcação, né, e a dificuldade para que as pessoas deficientes de locomoção conseguissem as passagens. A partir das questões levantadas pelos usuários de transporte hidroviário, a Arcon deve montar um plano de ação. Já está estudando, né, estudando a forma de melhorar o tipo de transporte em cima das denúncias que nós recebemos. Os operadores serão chamados, né, para que tomem providências em cima daquilo que há deficiência e daí você passar a fiscalizar, né, com mais atenção, com mais assiduidade, né, esse setor. Um dos principais desafios está na fiscalização, pois é grande o número de embarcações se comparado ao número de equipes fiscalizadoras. Nós precisamos melhorar a fiscalização, né, precisamos aumentar a fiscalização se possível, o número de embarcações são muitos, realmente o nosso quadro, ele é restrito, e buscar parceria junto com a Capitania dos Portos, com quem nós já conversamos, né, em Santarém já estamos conversando em Belém, para buscar uma parceria de formas que os órgãos juntos possam realmente buscar uma melhoria da qualidade dos serviços. Ontem, servidores municipais da saúde realizaram um ato público em frente à Câmara Municipal de Belém. Os trabalhadores criticaram a falta de suprimento nos prontos-socorros da 14 de março e do bairro do Guamá, e nas unidades de saúde. Eles também protestaram contra a terceirização de serviços nos prontos-socorros de Belém e cobraram o pagamento de 20,84% de perdas salariais. Representantes da Associação dos Servidores de Saúde do município de Belém entregaram um documento nos gabinetes dos vereadores, pedindo que pressionem a Secretaria Municipal de Saúde. A associação afirma que algumas áreas estão sendo terceirizadas nos prontos-socorros. Vamos falar agora da Operação Semana Santa. 357 bombeiros atuaram nos serviços de guarda-vidas e socorristas nos principais balneários do Pará durante o último final de semana. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado divulgou o balanço da operação. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. A operação aconteceu de 29 a 31 de março em 34 balneários do Pará. Foram registradas 103 ocorrências. Os locais com maior número de incidentes foram salinas, beja em Abaitetuba, algodual em Marudá, azuruteua em Bragança e peixe-boi. Os principais tipos de atendimento foram de ferimentos com objetos cortantes, acidentes com animais marinhos, atendimento a pessoas alcoolizadas e crianças perdidas. O número de ocorrências diminuiu 41,1% em relação a 2012. A Polícia Rodoviária Federal também divulgou o balanço da Operação Semana Santa. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. A operação durou quatro dias. Foram registrados 48 acidentes nas rodovias federais do Pará. 31 pessoas ficaram feridas e uma morreu. Os números foram menores em relação ao ano passado. Nós consideramos que a Operação Semana Santa realizada pela Polícia Rodoviária Federal no Pará foi bastante positiva. Até porque tivemos uma redução no número total de acidentes, número de feridos. Apesar de que houve o registro de uma morte, imagina o trecho fora daqui das rodovias que geralmente o trânsito é mais intenso e da procura dos balneários que ficam próximo à região metropolitana ou na região nordeste do estado. O acidente com vítima fatal foi um atropelamento de um andarilho que não foi identificado, estava sem documentação, na BR-222. Uma situação atípica. Mas, no geral, tivemos uma intensificação do policiamento, principalmente nos primeiros 20 quilômetros da BR-316. E também na entrada de Mosqueiro, Salinas e também no trecho entre Castanhal e Santa Maria, que é nesse trecho onde ocorrem os acidentes mais graves, com acidentes graves devido a excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. E também tivemos o resultado de apreensões de madeira, de mercadorias contrabandeadas, veículos recuperados. Então, o trabalho consideramos satisfatório. Do total de acidentes, cerca de 60% ocorreram na BR-316, nos primeiros 20 quilômetros da rodovia, no trecho entre o trocamento e Benevides. Mais de 70% dos acidentes foram ocasionados pelo mau comportamento do motorista. 19 deles por falta de atenção. 11 por não manter a distância de segurança do outro veículo. 4 por dirigir sobre o efeito do álcool. E 1 por dormir na direção. Durante a operação, foram emitidos 1.038 autos de infração, sendo que 41 veículos foram retidos por apresentarem irregularidades na documentação. 18 carteiras nacional de habilitação foram recolhidas por estarem vencidas. 13 condutores foram flagrados, alcoolizados, sendo que todos estavam com nível de alcoolemia, já acima de 0,30 miligramas por litro de ar expelido pelos pulmões, o que já é considerado crime de trânsito. Então, além de serem autuados, foram também presos e conduzidos à delegacia de polícia civil. Mas a gente espera que, com o transcorrer do tempo, essa prática seja banida das rodovias, do trânsito em geral, aqui para a cidade e nosso estado. E as estradas federais registraram 108 mortes em decorrência de acidentes durante o feriado prolongado de Páscoa. O número é 10% menor do que os 120 óbitos registrados no mesmo período do ano passado. Nesses quatro dias de Operação Semana Santa, foram contabilizados 2.429 acidentes e 1.371 pessoas feridas em todo o país. Esse número corresponde a uma redução de 20% diante do feriado do ano passado. Além disso, foram feitos mais de 40.500 testes do bafômetro. E agora vamos falar de economia. A repórter Patrícia Nascimento está com o planejador econômico Pedro Loureiro. Olá, Marcos. A partir desta semana, o planejador econômico Pedro Loureiro vai estar conosco aqui no estúdio para responder as perguntas ao vivo dos telespectadores sobre dúvidas a respeito de diversos assuntos. E hoje o nosso tema é a antecipação do 13º salário. Você que está nos assistindo pode participar aqui enviando sua pergunta pelo 4006-9211. Pedro, a gente pode começar explicando o que é essa antecipação, que é, na verdade, uma concessão de crédito. Seria isso? A antecipação, ela nada mais é do que um empréstimo, como outro qualquer, com uma garantia. Todo empréstimo tem que ter uma garantia. Seja um carro, seja uma casa, alguma promissória que você assina. E esse, qual é a garantia? É o seu 13º. Veja bem, é uma garantia que ela não é tão real assim, porque ela ainda não existe. Veja bem, tem banco que desde janeiro desse ano já está oferecendo antecipação com o seu 13º como garantia. Veja bem, 13º já diz, ele está no último, depois do 12º salário, que é o que nós todos temos, de janeiro a dezembro. Então, é um empréstimo normal, como qualquer outro, com uma garantia que é o dinheiro que você possivelmente terá. E aí é que está o maior risco para o correntista. Agora, existe uma taxa de juros, Pedro, que é cobrada em cima do empréstimo, digamos assim? Assim como qualquer outro empréstimo, o que é que vai definir a taxa de juros? Claro que tem o mercado, tem a época que está mais alta, tem a época que está mais baixa. Mas existe uma característica muito clara, é a análise de risco de cada correntista. Vamos imaginar que nós dois vamos fazer a mesma operação, antecipação do 13º. E eu tenho um histórico no banco, que não é um histórico de tanta movimentação, já voltou um cheque, já tive algum problema. É óbvio que ele vai me cobrar uma taxa um pouco maior que a sua, que nunca teve problema nenhum. Então, existe uma taxa. Muitas vezes, o que eu tenho visto, é que para essa antecipação, ela está entre 3, 3,5%, dependendo do banco, até um pouco mais, 4, 4,5% ao mês. Isso é muito alto. Até porque existem taxas bem mais baratas. Existe também o que a gente tem escutado falar a respeito de antecipação e restituição do imposto de renda. É um processo parecido? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que é em função de uma restituição que você acredita que vai ter. Porque veja bem, quando você faz uma declaração de imposto de renda, você pode errar. O seu contador pode errar. A receita pode entender de uma forma diferente alguma informação que você colocou. Você achava que tinha direito a uma restituição X, mas não tinha. E você, quando chegar na hora mesmo, você vai ter que pagar aquilo que você pegou. Então, é um risco, né? Eu acho um risco. O primeiro problema é você gastar um dinheiro que você não tem. Vamos começar daí. Antecipação de décimo terceiro. Uma antecipação da restituição do imposto de renda é um dinheiro que você acredita que terá. Você não tem. Será seu se você receber. Então, esse é o primeiro problema. Você antecipar uma despesa. E veja bem, quem faz esse tipo de operação, quem pega esse dinheiro prestado, é porque não está com as contas bem planejadas. É porque está faltando dinheiro. Se ela não está com as contas bem planejadas, a probabilidade desse dinheiro ser gasto também em algo que não estava planejado, às vezes até uma futilidade, uma compra por impulso, é muito grande. Ou seja, você faz uma operação que não é tão boa com um objetivo que, às vezes, é pior ainda. Então, eu, em princípio, acho até que isso não deveria ser permitido, esse tipo de operação. O Banco Central tem a capacidade, o poder, para brecar algumas operações bancárias. E isso não pode. Como, por exemplo, financiamento de veículos em 120 vezes, como já foi feito. O Banco Central proibiu. Eu acho que esse tipo de operação deveria ser proibida. Principalmente porque nós temos uma população que não tem a educação financeira sólida. Não é da nossa cultura. Então, é muito fácil a pessoa se empolgar e gastar um dinheiro que não é dela, num custo muito alto. Entendi. Agora, a gente pode falar, então, que, além de ser um risco, a pessoa é uma antecipação do 13º salário, um valor, um recurso, que o trabalhador ainda não tem. E quando ele for quitar, digamos assim, esse débito, ele vai quitar num valor maior do que ele realmente é, por conta dos juros. Exatamente. E veja bem, se ele quitar lá na frente. Então, vamos ver. Tudo deu certo, ele passou o ano inteiro empregado, ele não perdeu o emprego. O que é que vai acontecer? O dinheiro que ele ia receber, que pedisse um bônus para o final de ano, ele perdeu. Se ele perdeu o emprego, ele tem que quitar aquele empréstimo. E ele quita em condições não muito favoráveis. Ou seja, se tudo der certo, é ruim. Se tudo der errado, é péssimo. Então, na verdade, a pessoa deveria fugir desse tipo de operação. Certo. Muito obrigada, Pedro. Lembrando que daqui a pouco a gente volta respondendo as dúvidas e você pode enviar a sua pergunta para o 4006-9211, Marcos. O Congresso Nacional promulga hoje a proposta de emenda à Constituição dos Trabalhadores Domésticos que garante à classe os mesmos direitos dos trabalhadores de outras categorias. Ontem foi divulgado um estudo realizado pelo Diese do Pará sobre a situação do trabalho doméstico no Estado e em toda a região Norte. O estudo mostra que em todo o Pará existem mais de 220 mil pessoas ocupadas com emprego doméstico. Deste número, 91,58% são mulheres e 8,42% são homens. O Estado do Pará está no topo do ranking dos estados da região Norte que mais possuem pessoas ocupadas com trabalho doméstico. Ele concentra quase metade do total de domésticos da região Norte. No Brasil, existem mais de 6,6 milhões de empregados domésticos. E você acompanha ainda nesta edição. O Estado do Pará pode ser livre da febre afitosa. Risco de desmatamento na Amazônia aumenta a 26%. Programação especial marca dia do autismo em Belém. E voltaremos a falar sobre antecipação do 13º salário. O Estado do Pará possui um rebanho estimado em 20,5 milhões de cabeças de gado. E está em tramitação no Ministério da Agricultura o processo de reconhecimento do território paraense como uma área 100% livre da febre afitosa. A região sul do Pará já está livre da febre afitosa. 100% do rebanho desta área foi vacinado. Há 20 anos o Estado luta para conseguir abranger a vacinação a todo o território paraense. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Pará, o fato já aconteceu. Só falta o reconhecimento do Ministério da Agricultura que deve vir em junho deste ano. Será um grande avanço à classe pecuarista e ao meio rural do Estado do Pará. Nós já temos inclusive solicitações, pedidos de dados aqui a deparar. A questão da caracterização da produção pecuária aqui nessa região que está por ficar livre de febre afitosa para que sejam instalados novos frigoríficos. Então haverá também um incremento de novos empregos, novos investimentos nessa região como um todo. A febre afitosa é uma doença infecciosa que atinge principalmente bois e bubalinos. É altamente contagiosa e pode ser transmitida através da baba do animal. O último surto de febre afitosa registrado no Pará ocorreu em 2004, no município de Monte Alegre, na região oeste do Estado. Na época, 98 bois foram sacrificados e o produtor rural foi indenizado. A vacinação ocorre de seis em seis meses. O trabalho é fiscalizado nos 150 escritórios de campos da Depará. O Estado possui um rebanho estimado em 20 milhões e meio de cabeças. A questão da vigilância, ela aumenta. Porque uma vez que você é livre da febre afitosa, isso é o cartão de visitas aos países que melhor pagam pela nossa carne. Nós começaremos a ser visitados por missões internacionais que visitam e auditam os nossos trabalhos como Estado e visitam propriedades rurais e visitam revendas agropecuárias. No sul do Estado, onde já é livre de febre afitosa, nós exportamos carne para a Rússia, para Líbano, Israel. Então nós temos já um forte comércio internacional na área livre e queremos isso para o restante do Estado. Para que isso ocorra, missões internacionais virão. O início dos estudos ambientais para a construção da usina do Complexo do Tapajós, no Pará, está causando inquietação aos índios da região e aos membros da FUNAI. Na semana passada, cerca de 80 pesquisadores começaram a coleta de dados sobre a fauna e a flora da região de Itaituba, a 1.300 quilômetros de Belém. O local deve abrigar a usina de São Luís do Tapajós, uma das nove usinas previstas no Complexo Tapajós-Telespires. Ela abrange unidades de conservação e terras indígenas. Índios Munduruku relatam intimidação pelos homens da Força Nacional e dizem que não foram consultados sob a presença dos pesquisadores. A escolta da Força Nacional foi autorizada pela Justiça Federal em Santarém. O Ministério de Minas e Energia informou que a presença da Força Policial é para garantir a segurança da expedição. O risco de desmatamento na Amazônia Legal aumentou 26%. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área foi analisada pelo INPE de agosto de 2011 a fevereiro de 2012 e de agosto de 2012 a fevereiro de 2013. As informações vão servir de subsídio para as ações de fiscalização do IBAMA, que faz monitoramento via satélite em tempo real. O estado com maior área em alerta é o Mato Grosso. Em seguida estão Pará e Rondônia. A área em alerta aumentou de 2012 para 2013, mais de 300 quilômetros quadrados. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E a partir de hoje entra em vigor a Lei 12.737 de 2012, mais conhecida como Lei Carolina Dickmann. Ela estabelece o que pode ser considerado crime eletrônico na internet e suas respectivas sanções. Agora passará a ser crime a invasão de dispositivos eletrônicos como celulares, notebooks, desktops, tablets ou caixas eletrônicos para obter ou adulterar dados e obter vantagens ilícitas. A nova lei impõe apenas que podem variar de três meses a dois anos de prisão e multa. A lei também tipifica crimes como uso de dados de cartões de débito e crédito sem autorização do proprietário. Essa prática é equiparada à falsificação de documento particular e as penas variam de um a cinco anos e multa. Hoje é comemorado o Dia do Autismo, um transtorno global do desenvolvimento que inibe a interação social e dificulta o domínio da linguagem para a comunicação. Com isso, a pessoa possui um padrão de comportamento restritivo e repetitivo. Em todo o Brasil, este dia serve como alerta e conscientização dos direitos da pessoa com autismo. Para isso, são realizadas diversas atividades durante todo o dia. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, neste dia 2 de abril, são muitas as atividades alusivas ao Dia do Autismo. Em Ananindeua, por exemplo, o Hospital Universitário Betina Ferro realiza uma série de atividades. E aqui em Belém, a ONG Amora realiza durante toda essa semana uma programação especial, com palestras, passeios, exibição de filmes e cursos, tudo para conscientizar as pessoas e garantir o direito da pessoa com autismo. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o Ministério da Saúde lança hoje a primeira política de saúde pública voltada para esse grupo. Estima-se que 1% da população brasileira tem algum grau de autismo. O objetivo é capacitar profissionais de saúde para o diagnóstico precoce e reabilitação dos pacientes. O documento inclui uma lista com vários indicadores de desenvolvimento para serem observados em crianças de até 3 anos. O material será distribuído para todas as unidades de saúde do país. E aqui em Belém, uma série de atividades marca o Dia do Autismo. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, neste dia especial de conscientização sobre o autismo, é importante nós refletirmos os grandes desafios dos profissionais que trabalham com pessoas que possuem o espectro autista. A Ana Karen Mendes está aqui ao nosso lado e ela é coordenadora do Núcleo do Autismo vinculado à Rede Estadual de Ensino do Pará. Ana, explica um pouco para a gente. Como a gente deve entender esse desafio de vocês, profissionais, em trabalhar com essas pessoas? Bom, faz parte daquilo que a gente chama de processo inclusivo, que é um direito maior da condição de qualquer criança. E as pessoas com autismo, claro, não são a exceção dessa situação. E por meio do Núcleo, nós fazemos o atendimento educacional especializado. O que a gente pode entender que é mais dificultoso nesse trabalho? É a informação desses profissionais, a capacitação deles, a própria informação concedida aos familiares para que possam entender o que é o autismo? Também. Isso que você colocou realmente são pontos fundamentais. O processo de formação do professor e da comunidade de uma maneira geral é fundamental para que a criança, o jovem, o adulto com o autismo, eles de fato sejam acolhidos e incluídos. De fato. Porque somente a presença dentro de uma sala de aula não garante o processo de inclusão. Não é verdade? Então, a formação, a informação adequada desse profissional, que faz parte da rede da educação, ela é fundamental nesse processo. Sem isso, não tem como a gente estar promovendo a inclusão. Então, metas relacionadas à formação constante do professor é um dos pontos de partida que nós temos dentro do núcleo de autismo. Obrigada, Ana Karen, pelas suas informações. E a gente lembra, Marcos, que essa conscientização sobre o autismo que acontece no dia de hoje, ela é a nível mundial. Eu volto com você aí no estúdio. E ainda falando sobre saúde, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, começou uma campanha de doação de órgãos. A ideia é sensibilizar a população sobre a importância da doação, captação e transplante de órgãos. Um painel eletrônico mostra os números atualizados de transplantes realizados no Pará, a quantidade de pessoas na fila de espera por um órgão e o número de possíveis candidatos a doador. Vamos retornar ao vivo com a repórter Patrícia Nascimento. Ela recebeu algumas perguntas e dúvidas dos telespectadores sobre a antecipação do 13º salário. Isso mesmo, Marcos. As pessoas querem saber quais são as vantagens e desvantagens, Pedro, de recorrer a esse recurso da antecipação do 13º, ou essa concessão de crédito que os bancos fazem. Até agora eu só falei coisa ruim dessa antecipação. Se existe uma modalidade de crédito, ela tem uma função. Sempre. Por pior que seja, mas existe alguém que se beneficia dela. Então, por exemplo, quem é que pode se beneficiar? Quem troca uma dívida maior, de um juros maior, por um menor. Então, por exemplo, você está pagando cheque especial, já está argolado, está pagando 7, 8, às vezes 12% ao mês de juros no cheque especial, precisa quitar. Vale a pena você trocar, você pegar uma antecipação e com aquele dinheiro quitar o débito no cheque especial ou no cartão de crédito ou qualquer outro que seja com uma taxa mais alta, por essa menor. Então, quem está de fato numa emergência muito grave, seja de saúde ou uma emergência financeira como essa, pode usar. Pode não, deve. Aí você tem essa possibilidade, você deve usar. Mas fora isso, eu não vejo aonde encaixar beneficamente para o correntista. Então, a gente pode falar que são casos de necessidade. Porque a gente poderia dizer, o 13º salário, ele é normalmente retirado no final do ano. E quais são os fins desse 13º salário? Como é que as pessoas devem usar o 13º salário? E acho que elas devem pensar nisso quando recorrerem a esse recurso do empréstimo. É, veja bem, o 13º, todo final de ano, a gente vê as pessoas falando, inclusive em próprias matérias de televisão, reportagens, você vê. O que é que as pessoas dizem? Ah, vai fazer o que com o 13º? Vou pagar minhas dívidas. Então, a função dele não é essa. Infelizmente, as pessoas usam para pagar suas dívidas porque elas estão devendo, porque elas não planejaram. O certo seria usar o 13º salário como um bônus. Ele é o bônus do trabalhador. Todo executivo tem bônus pelos resultados da sua empresa no final de ano. Esse é o bônus do trabalhador. Ele deveria usar em alguma coisa de real valor para ele, para a família. Às vezes um curso ou uma reforma na casa, algo que de fato mude. Mas ele acaba usando para quê? Para pagar as dívidas que ele foi acumulando durante o ano. Então, já mostra que algo de errado existe. Não tem jeito. Claro que se ele tem essa dívida, ele usa o 13º. Paciência. Está devendo, tem que pagar. Agora, imagine aquele que vai chegar no final do ano devendo e que já usou o 13º agora como antecipação e muitas vezes uma antecipação para algo fútil. Algo que ele não precisava. Então, o 13º deve ser para algo de real valor para a vida dele. É um curso para o filho. É a matrícula no ano seguinte. É o uniforme, é o material escolar. Ele é para isso. Ele não é para você pegar como as pessoas fazem. Pega e torra o dinheiro. Se tiver dívida, paga a dívida. Se não, tem que ser algo que realmente seja importante. Agora, Pedro, para poder ter todas essas questões em mente, é preciso fazer um planejamento durante o ano inteiro, acompanhar de fato de perto os seus gastos, os seus investimentos. Que dica que você daria para as pessoas conseguirem fazer esse acompanhamento dos seus próprios recursos? Que rotina o trabalhador, o contribuinte deve estabelecer com as suas contas, com as suas dívidas, suas obrigações? Olha, tem uma coisa que tem que valer para todo mundo. Mesmo para aquele que consegue ter um saldo no final do mês para investir e aquele que não tem o saldo no final do mês. Que o dinheiro sai para a casa própria, prestação, pode não sobrar nada. Mas tem uma coisa que é básica para todo mundo. Você tem que saber de onde vem o seu dinheiro e para onde ele vai. Isso é básico. E as pessoas não sabem. Principalmente aqueles que não têm um salário. Vamos falar aí, por exemplo, um taxista, um dentista, um médico. Pessoas que recebem dinheiro muitas vezes no dia a dia, pingadinho. Então ele não tem controle. Tudo que você não tem controle, você não consegue melhorar. Você só melhora o que você tem controle. Então primeiro ele tem que saber de onde vem e quanto vem. E esse quanto vem, se não dá para ser preciso como um taxista, por exemplo, que ele não sabe se vai chover, se o dia vai ser bom ou ruim, mas ele consegue ter uma média. E na outra ponta, ele tem que saber para onde vai o dinheiro. Porque é aí que está o gargalo. É aí que está a grande dificuldade. Porque na hora que a gente lista o que a gente gasta, para onde esse dinheiro vai, o que é que ocorre? A gente vê aquelas coisas que tem que cortar ou tem que diminuir, mas a gente não quer. Então para qualquer pessoa é saber de onde vem, quanto vem, para onde vai e quanto vai. Com isso você já começa a pensar no seu planejamento financeiro. Isso não é planejamento. Mas isso é o primeiro passo. A partir daí você começa a identificar para onde ele vai a marcha. Imagine uma TV a cabo que você tem 150 canais e você descobre que você de fato só vê 80 e tem um plano que é mais barato, mas você paga 150. Então se você visualiza isso, sua vida financeira já começa a mudar. Pode não ficar uma maravilha no curto prazo, mas ela começa a mudar. Está certo, Pedro. Muito obrigada. A gente quer lembrar que o quadro Dica de Economia, apresentado pelo planejador econômico Pedro Loureiro, agora ganhou esse espaço aqui no jornal. e você pode mandar as suas perguntas, as suas dúvidas que serão respondidas por ele. Pelo 4006-9211. Na próxima semana, na próxima terça-feira, o tema da nossa entrevista vai ser o pagamento mínimo do cartão de crédito. Então você já pode mandar as suas perguntas e aguardar até a terça-feira. Marcos, é com você. Obrigado, Pedro. Obrigado, Patrícia. E para finalizar o Nazaré Notícias, uma reportagem sobre reinserção social. Com o Exame Nacional do Ensino Médio, um detento do sistema penitenciário do Pará conseguiu uma vaga em uma universidade particular de Belém. Bruno Atila de Assis Nascimento. Um rapaz de 29 anos, há 4 anos e 8 meses, entrou no sistema penitenciário. Os estudos foram interrompidos na 5ª série do ensino fundamental. Mas aqui, mesmo privado de sua liberdade, ele sentiu novamente a vontade de estudar. Quando eu entrei no sistema, foi feita uma entrevista para ver onde eu tinha parado de estudar. E na época havia o pró-jovem. Então eu fiz o pró-jovem e eu recebi o ensino fundamental e também um curso profissionalizante. E depois eu comecei a estudar, fui ouvinte em sala de ensino médio. E por conta de um problema de documentação, não foi possível na época me inscrever. Mas eu continuei tendo essas aulas com ouvinte e também assistindo as aulas no jornal, telecurso. A boa nota no Enem garantiu a Bruno o certificado de conclusão do ensino médio e uma vaga no ensino superior. Em biologia eu já me encontro matriculado, mas tive um problema de documentação. Teve um problema em relação a minha saída, a autorização para a saída, para efetivar a matrícula. Então eu acabei perdendo pedagogia. Mas consegui resolver tudo e eu consegui a efetivação da matrícula em ciências biológicas. Eu só não me encontro ainda estudando, porque eu ainda estou no regime fechado. Então agora em junho provavelmente haverá progressão de regime e eu começaria a estudar em agosto. Por ainda cumprir pena em regime fechado, Bruno aguarda a progressão do regime para o semiaberto para poder estudar. Hoje ele está mais tranquilo. A ansiedade maior foi quando ele aguardava o resultado do Enem. Eu estou mais tranquilo. Minha expectativa estava na época em que eu estava esperando o resultado. Mas agora eu estou mais tranquilo, porque já faz alguns dias que eu tenho essa notícia. Então eu já me acostumei com a ideia de voltar a estudar lá fora e atrás de uma formação de algo melhor. As aulas de Bruno iniciam em agosto. E ao ser indagado sobre as expectativas, ele se diz tranquilo, acreditando que a sociedade irá acolhê-lo bem. Quando eu fui efetivar a minha matrícula, eu fui na faculdade, então eu fui escoltado. Foi um pouco difícil para mim, por um lado, estar sendo escoltado ali, muitas pessoas me olhando. Mas eu sabia o que eu estava indo fazer lá, que seria a efetivação da minha matrícula, então compensava. E no mais eu fui recebido na porta da faculdade pela diretora representante da faculdade. Então ali eu vi o braço da sociedade, não só me aceitando lá fora, mas sim me chamando, olha, você está apto, você está pronto. Bruno viu na educação uma maneira de melhorar. E hoje é exemplo. O recado que eu tenho para dar para a sociedade é que aqui existem pessoas capazes. Infelizmente, existem muitas coisas que acontecem lá fora, que fazem com que as famílias se desestruturam e que as pessoas venham para cá. Mas aqui tem pessoas capazes, pessoas que precisam ser educadas, socializadas, na verdade, porque muitas não foram socializadas. Então aqui é uma oportunidade. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens, basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 4006-9211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho